A história da dívida que trabalhou na ABC começou no início do final do ano passado, e com o nosso mandato a gente começou a ter as possibilidades de quitar esta dívida. Inicialmente apenas 50% da dívida que está na CAEX, que aqui está com o estádio de Tasseirão ameaçado no leilão, seria prioridade para a gente funcionar esta dívida. Inicialmente ela vendeu o terreno e as propostas não foram interessantes para a ABC, não só do ponto de vista do valor, mas também da maneira de pagamento. E nós então procuramos um banco para fazer um empréstimo e pagar esses 50%. Obviamente que esse empréstimo devorou um pouco a ver o resultado e nós procuramos então os credores, seus advogados, para fazer um acordo direto. E nós estamos terminando já a fase final de negociar dívida. As grandes dívidas serão parceladas de 48 meses, e as pequenas dívidas sendo pagas a gente com desconto de 30%. Então a ABC não vai mais usar seu patrimônio nobeliário e também não fará mais empréstimo, até porque nós vamos pagar as parcelas, que são mais ou menos as mesmas parcelas com o mesmo valor possível empréstimo. Então pagaremos todos e em vez de quitarmos 50% da dívida, quitaremos 80% da dívida. O valor da dívida final da ABC é 11.800.000. Iremos pagar 5.000.000 agora, que é a dívida da Caexo, mas com essa nova negociação direta nós vamos quitar pelo de 8.000.000 de reais.